Olá pessoal, bem-vindo ao canal Receitas da Ana Luz. Eu sou a Ana Luz e juntos vamos estar fazendo receitas fáceis e práticas. Hoje nós vamos estar fazendo esse bolo de churros. Para o nosso bolo de churros vamos precisar de farinha de trigo, leite condensado, leite, ovos, açúcar, óleo, canela e fermento químico. Vamos começar a bater os nossos ingredientes. Vamos bater a nossa farinha de trigo aqui já está peneirada com fermento químico, viu gente? Agora a gente vai levar no nosso forno pré-aquecido a 200 graus por 35 minutos. Ou depende do seu forno aí, tá? Enquanto isso, pessoal, se inscreve aí no nosso canal, dá um like, curte, compartilhe aí e comente aí o que está achando das nossas receitas e a gente agradece daqui. O nosso bolo de churros está pronto. Agora a gente vai estar colocando a nossa calda aqui por cima. É o nosso doce de leite. Se você não viu ainda, tem aqui no nosso canal, tá? A receitinha é como se faz doce de leite condensado. Viu? Maravilhoso para você estar colocando aí no seu bolo de churros. E o nosso bolo de churros está pronto. Ficou lindo e maravilhoso, gente. Agora vamos estar vendo como que ele ficou por dentro. Vamos partir o nosso bolo para a gente ver como ele está. Olha aí, gente. Maravilhoso, fofinho, tá? Bem aerado dentro, viu? Esses sinalzinhos aqui é da nossa canela. O nosso doce de leite, que temos a receitinha já aí no canal, viu? Faça aí, experimente. Depois nos conte aí o que você achou dessa receita. Sei que é maravilhosa, gente. Vocês vão amar.